Olá pessoal, seja bem-vindo gente, estou comendo aqui um arroz que meu filho fez, foi meu filho que fez esse arroz Fritei aqui um franguinho, pimenta, fiz aqui uma saladinha gente, suco de graviola com leite Suco de graviola com leite, e eu sou assim gente, eu gosto de comer sentada na porta de casa Adoro, sentada na porta, no fundo, sabe, humm, olha, olha que delícia esse suco Pense, está gostoso, e eu sou assim gente, eu gosto de comer, não sei porquê, eu gosto de comer sentada na porta É aqui mesmo Adoro Aí eu boto meu prato aqui, ó, no polo, e gosto de comer assim Entra aquele ventinho bom, sabe, no fundo Hummm Hummm Arrozinho Arrozinho Franguinho, está bem fritinho, ó Pimenta Aquela pimenta gente, arriba a saia Dá as baixas aí por favor Hummm Hummm Tá, deno, viu Hummm Hummm Duas polpas de pimenta, que eu comprei Aqui da viola, né Aqui também tem o peito da galinha frita, ó Ó Aí não tem coisa melhor gente, não vou mentir Aqui está muito calor esses dias Quente demais Pera aí, preso Pode, é para não derramar Quente demais Você não bebeu o refri agora? Quente demais gente, aqui está Aí eu pego meu prato e corro aqui para o fundo e sento aqui na porta Mas nem se compara com a minha barriga Hummm Olha o outro aqui botando suco, ó Olha o outro lá comendo Hummm É salada aqui, ó Hummm Muito bom Hummm Graviola Uhum Bora comer arroz com frango Tchau, tchau, hummm Até o próximo vídeo Passei aqui só para mostrar um pouquinho para vocês o meu almoço Tchau 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 Tchau